Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Pra adorar a Deus Muito mais de mil motivos pra te adorar, Deus Eu te amo, Senhor A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói Não dói mais, não dói mais, não Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Me adorar a Deus Aleluia Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando peço que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem O meu sonho de chegar está tão longe O meu sonho de chegar está tão longe O meu sonho de chegar está tão longe Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis E o que me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova Mas Tua presença me renova nessa hora E o meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem E me leva além Me ajude a alçar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a alçar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dar Tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem Vem E me leva além Me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem E me leva além Vem 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 Estou sentindo minhas forças indo embora E me leva além Ele muda a nossa história Ele faz tudo novo Esse Deus é maravilhoso Tremendo, poderoso Obrigada, Senhor Obrigada Obrigada Ele te ama Ele te ama Deus conhece a minha história Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Porque não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Foi Ele quem me fez viver Tudo que eu perdi O Senhor derrubou E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Mais de mil motivos pra te adorar, Senhor A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Não dói mais Não dói mais, não Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Mais, muito mais de mil motivos Eu te adoro, eu te adoro, Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez Jesus foi o remédio que me fez viver Jesus foi o remédio que me fez viver Ele me fez viver Ele me fez viver Tudo que eu perdi O Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar Pra adorar Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus é o remédio que me faz viver É Ele que me fez viver É Ele que me fez viver Tudo que eu perdi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar Adeus Te adoramos, Senhor Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Fale com o Teu Deus nesta noite Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Dentro de mim Minha alma se abateu Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Eu sou Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar O que? Que a terra aqui Tua mão me sustentou Digo Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Em Tão louco Quando eu chorar Vou me lembrar Que a terra aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Eu louvarei Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Em meio às provas, em meio às lutas Eu te louvarei 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 Teu nome, Senhor Aleluia Mesmo quando não vejo solução Em meio à escuridão eu posso descansar E mesmo estando cercado Pode parecer o fim Mas sei que sua luz me encontrará E me levanto depressa Ouço a voz do meu Senhor Que me envia o seu corpo à provisão Vejo correntes caindo Que me impediam de viver O que o Senhor me prometeu Quem determina o começo e o fim É o meu Deus E Ele me diz Não acabou Não acabou Abro os meus olhos E posso ver Cadeiras caindo Portas se abrindo Não acabou Não acabou Não acabou Me levanto depressa Ouço a voz do meu Senhor Que me envia o seu corpo à provisão Vejo correntes caindo Que me impediam Que me impediam de viver O que o Senhor me prometeu O que o Senhor me prometeu Cante Quem determina o começo e o fim É o meu Deus E Ele me diz Não acabou Não acabou Não acabou Abro os meus olhos E posso ver Cadeiras caindo Portas se abrindo Portas se abrindo Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não há o que temer Meu Deus comigo está E o que prometeu Se cobrirá Não há o que temer Meu Deus Meu Deus comigo está E eu sei que jamais Me deixará Quem determina o começo e o fim É o meu Deus E Ele me diz Não acabou Não acabou Não acabou Abro os meus olhos E posso ver Cadeiras caindo E posso ver Cadeiras caindo Portas se abrindo Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não é o fim da história Não Não é o fim 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 Não Não é o fim Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar eu tire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar Meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre E fiel E fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender de novo Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre E fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre E fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Glória a Deus Glória a Deus Oh Senhor Jesus Cante comigo Abra o teu coração Por que estás abatido, minha alma? Por que clamas até o chão? Olhe pro alto Lá está sua redenção Socorro na hora da angústia Consolo na tribulação Calma, confia Deus te sustenta Eu vou confiar em ti, Senhor Testemunhar desse grande amor Tudo que eu passei Me lapidou Fortaleceu Até que me ajudou Quero te adorar intensamente Mas depender da graça Que me satisfaz Uma coisa nova Deus irá fazer Meu choro está cessando O novo dia vai nascer Esse é o Deus que nós servimos Por que estás abatido, minha alma? Por que clamas até o chão? Olhe pro alto Lá está sua redenção Socorro na hora da angústia Consolo na tribulação Calma, confia Deus te sustenta Eu vou confiar em ti, Senhor Testemunhar desse grande amor Tudo que eu passei Me lapidou Fortaleceu Até que me ajudou Quero te adorar Quero te adorar E ter somente mais Depender da graça Que me satisfaz Uma coisa nova Deus irá fazer Meu choro está cessando O novo dia vai nascer O novo dia vai nascer Eu te comoves Perdendo a calma Não terás Não terás Não terás medo Não terás medo É Deus espera Porque vencer Jesus virá Eu vou confiar em ti, Senhor Eu vou confiar em ti, Senhor Testemunhar desse grande amor Tudo que eu passei Me lapidou Fortaleceu Até que me ajudou Quero te adorar E ter somente mais Depender da graça Que me satisfaz Uma coisa nova Deus irá fazer Meu choro está cessando O novo dia vai nascer Cante comigo Você que está em casa E diga de todo o seu coração Eu vou confiar em ti, Senhor Testemunhar desse grande amor Tudo que eu passei Me lapidou Fortaleceu Até que me ajudou Quero te adorar Intensamente mais Sim, Senhor Depender da graça Que me satisfaz Uma coisa nova Deus irá fazer Meu choro está cessando O novo dia vai nascer Glória a Deus! Glória a Deus! Descanse o teu coração, meu Senhor Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Para falar a tiro e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Para me defender diante do inimigo Tomar bem a dor Para chorar comigo Para me sustentar de baixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Então defare Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E pra me sustentar Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro susto pra sempre Eu Não tem mais ele estar contigo Para falar a tiro e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Para me defender diante do inimigo Tomar bem a dor Para chorar comigo Para me sustentar de baixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Enclare-te-o de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro susto pra sempre Fiel Levanta sua mão Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Fiel 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 Meu Jesus é Meu Jesus é E pra sempre Será fiel Fiel Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a tira e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Que mora lá no céu Verdadeiro Justo Pra sempre Fiel Pra falar a tira e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo Pra sempre Fiel Advogado 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 Fiel Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, juro pra sempre fiel Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, juro pra sempre fiel Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos e perfeito Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir Tua voz Me dizendo Tu não temos Não temos Só contigo Só contigo Tua confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Revolçar em Teus braços Seja bem-vindo, meu amigo Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos e perfeito Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim O quê? A me desprender Mas quero ouvir Tua voz Me dizendo Não tem mais Só contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Reposar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Posso até descansar Reposar em Teus braços Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Reposar em Teus braços Posso até descansar Não fique desesperado, não Descanse teu coração no Senhor Ele está no controle de tudo Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Me deixarás te levar Confio em ti Vai me descansar Confio em ti Lembrarás das promessas Que eu te fiz Eu te fiz Quando for impossível Lembrarás a mim Lembrarás a mim Lembrarás que estou teu Pai Ou me esquecerás Sem dor Eu confio em ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo É tão bom estar sorrindo E se chorar E se chorar Confio em ti Eu te machucarei Eu te machucarei Lembrarás das promessas Eu te machucarei Eu te machucarei Eu te machucarei E se chorar Eu te machucarei Eu te machucarei Diz o Senhor Lembrarás que estou teu Pai Ou me esquecerás Senhor, eu confio em Ti Pois confio no Senhor aqui, Rondição Aleluia Eu confio em Ti, Senhor Eu confio em Ti Eu confio em Ti, Senhor Pai, eu confio em Ti Confio em Ti, Senhor 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 Confio em Ti, Senhor